Pesadas eleitoras e eleitores de Capivari, quero muito recomendar a vocês que votem no professor Campassi, outra vez para prefeito número 15, que tem o apoio de todos nós do Partido dos Trabalhadores, o Júnior como vice-prefeito, para implementar, para valer ainda de forma mais aperfeiçoada o orçamento participativo, as formas de inclusão social, o aperfeiçoamento dos programas educacionais para que todas as crianças, os jovens, os adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, venham a ter as melhores oportunidades de educação, assim como o melhor atendimento no sistema único de saúde, que vai ser aperfeiçoado em colaboração com o governo da querida presidenta Dilma Rousseff. E vamos então, também com o professor Campassi, estar aprimorando o apoio, as formas cooperativas de produção, a expansão do microcrédito e eu quero muito ajudar Capivari e o professor Campassi a realizarem a transição do programa Bolsa Família para a Renda Básica de Cidadania de tal maneira que toda pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, venham a participar da riqueza gerada em Capivari, no Estado de São Paulo e em todo o Brasil. Por todas essas razões, eu recomendo votem no professor Campassi, número 15, com o apoio de nós, do Partido dos Trabalhadores. E aí Legenda Adriana Zanotto